Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vamos modelar este colete maravilhoso. Pra quem gosta, gente, compartilha. Se você veio aqui por causa do colete e nunca tinha vindo, já se inscreve. Se você gosta e sabe que a gente sempre tá fazendo coisa nova, avisa pra todo mundo que a gente já está com o vídeo no ar. Só pra você nunca perder a oportunidade de vir todos os dias aqui no canal, que sempre vai ter um vídeo novo pra você. Mas pra gente chegar, pra ele ficar do jeito que ele tá aí já pronto, a gente tem que fazer dois vídeos. Este é o primeiro da modelagem e depois tem o segundo que é da costura. Este da modelagem, pra eu modelar com as medidas que eu uso do meu corpo, eu preciso tirar as medidas. Então, você vai me ver aqui. Olha ele na outra cor, né? Maravilhoso. Vamos tirar as medidas da parte superior do nosso corpo e vamos começar a fazer aqui o nosso colete. Lembrando que o resultado você vê no vídeo da costura. Espere e vê o resultado pra ver se você gostou, se você achou que pode fazer com mais cor, menos cor, mais pontudo, menos pontudo. Porque o que eu vou fazer aqui é pra chegar o mais perto que tá dessa parte aqui. Então, bora lá comigo? Vamos começar aqui, ó. Deixa eu tirar. A gente tem um ossinho aqui, um ossinho aqui. A gente dá a respirada. De um ossinho a outro aqui, a gente mede e a gente tira a medida das costas. Depois, eu venho aqui e faço as medidas que eu preciso de diferença, ó. Eu preciso do busto e eu preciso aqui, ó, da minha cintura. Depois que eu tirei essas medidas, eu vou tirar aqui, ó. Dependendo da onde que vai ali o V, você marca onde você quer esse V. A gente vai fazer a travessão desse V, mas às vezes você quer um decote melhor pra você. Então, você vai marcar aonde você quer. Você vai marcar a altura da sua cintura e vai marcar onde você quer a ponta. A gente coloca o comprimento da roupa da gente pela última parte maior. No caso aí é a ponta. Onde você quer que a ponta vá. E aí é por ela que a gente vai começar a modelar essa parte que a gente precisa. Aí se pergunta, é só isso? É. É só isso que eu preciso pra modelá-la. Agora, vocês vão ficar com um recadinho e daqui a pouco a gente volta. Olha, gente, eu vou falar uma coisa legal que tem aqui no YouTube da Minha Mãe Costura, que são os níveis de membro. Por que eu vou falar com vocês que são os melhores? Porque, gente, benefício igual a gente tem, você não encontra em qualquer lugar. São três níveis. Aqui no Animatronic tá dividido em cores pra ficar bem fácil de você encontrar qual que é o nível e os benefícios que você mais quer. Um dos benefícios é molde em PDF, mas olha qual que é o nível que está dando de benefício em molde em PDF. A gente tem curso de modelagem avançada. Olha qual que é o nível que dá pra você fazer parte do nível que você quer com todos aqueles benefícios que você tá esperando. Outro benefício que a gente tem também, e eles são pra todos os níveis, é um grupo de Telegram de que eu entro lá pra tirar suas dúvidas. Legal, né? Por isso que eu falo com você, dá uma pause aqui, lê qual que é a cor que você quer e vem fazer parte. Aí você fala assim, mas como é que eu faço pra me tornar membro? Passa cardzinho na tela. Se você por algum momento despercebeu esse cardzinho, do lado do inscreva-se, tem seja membro. Só que às vezes você esquece também, aí eu falo com você no box de informação. Não mostra mais, tem um linkzinho lá pra se tornar membro. Então tá bem fácil. A gente deixou aqui de maneira que você consiga encontrar e ir na página de se tornar membro. Lembrando que nessa página pra se tornar membro vai ter um videozinho meu e do Fabiano te explicando como é que você acessa todos os benefícios. E assiste até o final, porque lá eu vou te mostrar como você consegue, se for do nível do PDF, como é que você consegue o PDF, como entra no grupo de Telegram, mas eu preciso que você assista até o final. Bem fácil, né? Assiste até o finalzinho o vídeo e agora a gente vai voltar pra outra tela e vamos continuar aqui o nosso vídeo. Então a gente vai fazer aqui a base e a parte dela a gente vai modificar. Lembrando sempre que as medidas que eu tiro, as medidas que eu preciso pra este modelo. Não tem como num vídeo eu tirar medidas que não são necessárias. Por isso, por exemplo, esse aqui é a parte superior, quando eu vou fazer de calça é a parte inferior. Então todos os nossos vídeos de modelagem tem a medição do corpo da gente, pra ficar fácil da pessoa entender. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é metade das minhas costas. Todas aqui são as minhas medidas pessoais, você vai substituir as suas, as minhas, pelas suas, tá? Então vou colocar aqui metade das minhas costas, que é 18, 18. Aí eu passo aqui, nessa linha e nessa dobra eu vou colocar a altura da cava, que nada mais é que a metade das minhas costas, mais 5. Então 18 mais 5 é 23, marco o 23 aqui, marco o 23 e vou passar a linha aqui. Depois eu vou vir e fazer as minhas costas, que é a altura da cintura, 41, e o comprimento que vai ser a ponta, 55. Aí vem aqui, 41, 55. Vou aqui, vou fazer minha linha, bem bonitinha. Aí você fala de linha, normalmente você fala que a parte daqui a gente coloca quadril, realmente a gente coloca quadril. Só que aqui é a ponta, a gente ainda vai subir ele pra parte onde seria a cintura, então a gente vai manter a cintura aqui. Eu vou vir e vou colocar 19. E 19 aqui também, ó. E aqui o 22. Então ele seria mais ou menos isso aqui. Aí você me pergunta, ele tem folga de vestibilidade? Se tem, gente, ele é bem pouquinho. O Fabiano, depois você coloca minhas costas, que a gente consegue ver a folga pelas costas. Quando a gente olha a frente assim, a gente fala assim, ah, ele deve estar super apertadinho. Não, pelas costas a gente vê, ó, como é que ele é largo. Ele tem folga, tá? Então a gente vai trabalhar essa folga. Às vezes a pessoa fala assim, ah, não tem folga. Não, tem. Se você quiser ele justo, você pode fazer justo. Mas nós vamos fazer ele com folga. Aí você pergunta, quanto de folga que a gente vai colocar? Então, você pode não colocar nada no busto. Mas eu vou colocar um centímetro, tá? E vou colocar dois centímetros aqui. Dois, gente, é muito. Se a gente for olhar, dependendo da roupa. Então eu venho aqui e coloco. E coloco aqui. Como é colete, colete normalmente a gente tem o quê? Descida de cava, tá? A gente desce no máximo dois. Nesse caso aqui, você pode descer dois? Pode, sem problema. Vai dar pra usar sutiã? Dependendo da sua cava, descer dois. Não dá pra usar sutiã, não. Se você não tem problema do sutiã aparecer na lateral, você aí fica tranquilo e tudo. Aí você faz, ó. Dois centímetros. Ele fica cavado. Tô falando de colete. Se você não ligar, pro cavamento desce. Se você ligar, mantenha do jeito que tá. Aí eu desci os dois centímetros. Agora vamos pra parte superior. Eu venho descendo três pras costas. Quatro pra cima. A partir do quatro até aqui, da dezenove. A gente acha a metade. Que é nove e meio. E entra um e meio. Então eu tenho três pontos. Na verdade, né? Esse ponto aqui a gente desceu ele. Só que eu vou fazer os três pontos aqui. O que eu desci é na hora que eu for cavar. Então eu vou fazer o original. Os dois pontos pras costas. E os três pontos pra frente. Aí você não vai cavar agora. Não, não. Porque eu não vou descer. Porque eu ainda vou entrar no ombro. Já marco aqueles dois ali. Pra gente não esquecer. Agora eu vou fazer aqui o decote. Pego a metade das minhas costas. Divido por três. Dezoito dividido por três dá seis. Marco seis. Marco dois aqui. E a partir do dois, marco seis. Frente pras costas. Então eu venho aqui. E faço. Fiz direitinho? Agora eu vou passar a carretilha. Porque a gente vai fazer as costas. Aí eu venho aqui. Venho aqui no ombro. Faço essa parte aqui. Tá vendo esse dois aqui? Vamos marcar ele. Porque eu vou precisar dele. Vou fazer até o final. Prontinho. Vou cortar aqui. Vou escurecer. Faço a curva aqui. Que seria das costas. Marco dois. Marco aqui. E marco aqui. Então a gente tem as costas aqui. Costas. Dobra. Do tecido a gente corta uma vez. Só que isso aqui tá muito baixo. Eu quero que ela fique igual tá ali na foto. Então a gente vai aqui. Vou começar a fazer de vermelho. Pra gente ficar bem. Sete centímetros. Vou subir sete centímetros. O tamanho que eu escolhi. Pra ficar onde que eu quero. Sete. Então eu tenho o tamanho que eu quero. E esse aqui eu vou descartar. Agora eu venho aqui. Pra gente fazer ó. Primeiro. Eu vou tirar aqui. Dois centímetros aqui. Pra eu trabalhar. Aqui eu vou tirar três. E aqui eu vou descer três. Tá? Se você não descer muito. A tendência. É desse coletivinho pra trás. Tá? Porque ele vai falar assim. Opa. Tá faltando tecido ali. Aí ele vai querer descer. Pras costas. Tá? Agora nessa marcação de dois. Com essa marcação de dois. Eu vou fazer a nova cava. Eu venho aqui. Vou ajustar. Aí eu fiz a minha nova cava. Tá vendo que aqui é viés. E aqui é viés. Se você não gosta dele assim. Se você gosta dele mais arredondado. Você vem aqui ó. É porque às vezes a gente faz menos arredondado. A pessoa gosta de arredondadinho ó. Você pode vir aqui. E aí você cava ele mais. Eu prefiro dele mais cavado. Mas tem gente que não. Aí você vem arredonda. Aí a gente tem as costas. Aí eu vou cortar aqui. E vou limpar. Os tecidos sugeridos a gente passa em verde embaixo. Lembrando que metragem só no vídeo da costura. Que também vai passar embaixo de verde junto com a metragem e com os tecidos sugeridos. Hoje é só tecido sugerido. Então presta atenção em toda a tela ó. Vai ter foto. Vai ter passando aqui ó. Se você clicar aqui ó. Se você quiser ajudar o canal mais. Vai passar aqui sobre os membros em vermelho. Sobre metragem quando for. Ou sugestão de tecido em verde. Então a tela inteira tem coisas pra te ajudar. Tá? Vem aqui. E tiro. Tirei então a parte das costas aqui. Ela tá preparada. Margem de costura eu coloco somente no tecido. Aqui a única coisa que vocês vão ver é folga. Então coloco aqui. Agora a gente vai vir pra frente. Então a primeira coisa que eu vou fazer. É aqui na lateral. Vocês lembram que essa lateral aqui eu reduzi. Quanto que eu reduzi? Sete. Então. Esses sete centímetros aqui. Eu pego ele aqui. Eu nem deveria ter cortado não. Porque eu preciso dos dois lados desse aqui filhote de Deus. Porque ele é transpassado e assimétrico. Vou colocar aqui. E aí a gente faz. Vou colocar ele. Pronto. Ajeitei aqui. Vou ajeitar aqui também. Eu vou precisar. Eu tinha que ter tirado o papel só pras costas. Mas igual eu falo com vocês. A gente faz tanto na automática. Quando você não precisa. Você acaba fazendo do mesmo jeito. Então dobrei aqui. Voltei o papel pro lugar. Ajeitar ele aqui. Ajeitei. Vou passar a carretilha. Deixa eu passar aqui a cava de uma vez. Que aí a gente já passa pro outro. A cava pronta. Os dois centímetros. E os três centímetros aqui. Tá? Que aí a gente consegue resolver isso. Aí eu vou passar aqui. Passar aqui. Deixa eu fazer ele de uma vez. Tá aqui. Deixa eu fazer. Que aí a gente já fica livre dele aqui. Vem. Aí eu passo. Venho aqui. Venho aqui na lateral. Marco esse set aqui. E marco aqui, ó. Pronto. Aí agora eu posso desenhar ele todinho. Porque um lado é diferente do outro, tá? Não tem como se aproveitar, não. Infelizmente, o rosa e o branco. O azul e o branco. Eles são totalmente diferentes. Então, eu tenho ele prontinho. Vou tirar esse aqui pra ele não cair. Vou virar ele aqui pra vocês enxergarem, ó. Vamos começar dessa parte de baixo, ó. Esse meio aqui. Eu vou entrar pra cá cinco e vou entrar pra cá cinco. Pra fazer a gente a nossa ponta. Aí eu marco cinco aqui. E marco cinco aqui. Aí agora deixa eu marcar o sete aqui também, né? O sete aqui. Então, é esse sete que eu subi, ele vai vir pra cá. Pra ponta. Você pode fazer reto assim, ó. Tá? Ou você quiser, você pode fazer ele arredondado. Isso aí fica a casa da pessoa, o que ela achar melhor. Mesma coisa aqui. Aí essa linha pra cá, a gente vai fazer o quê? Tanto essa quanto essa, a gente vai subir cinco centímetros. Tá? Então, você vai vir pra cá e vai subir cinco. Então, vem aqui, ó. A gente vai subir cinco aqui. E vai subir cinco aqui. Vou fazer de outra cor pra gente poder não errar. Então, eu vou vir aqui, ó. Nessa ponta pra cá e nessa ponta pra cá fazendo os dos cinco, tá? Ó. Vem aqui. E essa com essa, vem aqui. Então, eu tenho esse ponto que vai pra cintura aqui, nova. E esse ponto vai pra cintura. A distância aqui da próxima linha é de cinco centímetros. Pra ajudar a gente a fazer ele ficar bonitinho. Agora, a gente tem que fazer o quê? A parte que a gente precisa do decote. É porque é ela que vai finalizar aqui pra mim. Então, eu marquei ali três centímetros. Vou marcar aqui também três centímetros. Nessa linha aqui que a gente não marcou. Três aqui, ó. Tem três aqui, três aqui. Qual que é o seu decote? Qual que é a minha espacelha de ir lá no meu decote? Até que não me deixa, assim, com problema. É até valor X. Vai vir no valor X, vai fazer, ó. Nessa linha aqui. O meu que não vai me dar problema nenhum. Ele vai ficar bom pra mim. Vai ser o vinte e dois. Então, vinte e dois pra mim aqui. É onde que eu vou fazer esse aqui. E é onde que eu vou fazer esse aqui. E é onde que ele vai? Ele vai morrer aqui, porque ele vem reto, ó. Eu não falo pra você vir pra cá ou vai pra lá X centímetros. Eu falo pra você descobrir seu decote e é ele que vai fazer a sua ponta. Aqui. Então, eu venho, passo por ele aqui, ó. E vou vir aqui. Então, nele vai ter quatro botões. Só que o quarto, que é o primeiro lá em cima, ele não fica tão aqui em cima. Ele fica mais ou menos aqui embaixo. Por que que ele fica mais embaixo? Porque essa parte, ela não transpassa igual. Tá? Você lembra essa parte aqui, ó. Ela vem um pouquinho mais pra dentro aqui. Coisa de quatro centímetros. Aí eu venho marcando aqui mais ou menos uns quatro centímetros. Porque é o transpasse que eu preciso. Ele vai entrar aqui. Vamos colocar ali uns quatro centímetros também. Só pra ele não ficar muito fora da questão. Então, ele fica torto, tá? Não tem como ficar certinho, não. Aí essa parte, ela vem até aqui. Por causa dos botões que vai segurar ela e essa parte aqui. Edilane, eu queria fazer um molde só. Posso? Tem que lembrar que essa parte vai ficar solta aqui. Como é que você vai segurar ela? Aqui, quando ela tá mais curta, tem mais facilidade dela ficar no lugar. Tá? É isso que a gente tá procurando. A gente tá vindo aqui com ele. Você poderia até vir mais aqui, vir pra cá? Podia, mas aí fica igual esse. Ele vai ficar aqui. Eu tenho que tirar esse molde depois de algum lugar. Outra coisa. Tamo aqui com as referências. Os números que eu tô usando aqui são pra todo mundo. Se você quiser que o seu entre mais, tá? Entre mais e fique mais bicudo. Aí é com você. Você pode falar assim, ó. Eu diria que ele tivesse mais afastamento. E esses aqui são cinco, amor. Eu quero que eles sejam mais pra dentro e fossem mais bicudos. Aí pra ele parecer mais bicudo, esses cinco aqui tinham que subir um pouquinho mais. Que aí você consegue tirar ele aqui, por exemplo. Vou fazer de preto, só pra vocês entenderem. O que faz ele se tornar bicudo ou não, é o tanto que eu subo ele aqui. Às vezes você quer subir ele mais, você vem aqui o tanto que você tá subindo mais. Você sobe nesse aqui. Ele vai te dar essa sensação de ser mais bicudo, tá? É sempre um desenho. Mas é aquilo. Se eu não gostar desse bico, se eu quiser fazer isso aqui, eu consigo ajeitar. Consegue. Tá? Sem problema nenhum. Vou tirar os dois moldes e a gente vai tirar um pouco do papo que dá aqui. A gente não tem recorte. Tá? Ele é bem simples, não tem pence. Mas ele vai dar papo e eu vou querer tirar esse papo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar papel de novo. E vou tirar um daqui. Vou tirar esse aqui. Vou colocar ele no lugar. E cada um tem seu revel também, tá gente? Tem que lembrar isso. Ó, eu venho aqui. Faço isso aqui. Faço aqui. Ó, vou desaparecer às vezes um pouquinho. Aparecer até demais. Porque... O jeito que eu coloquei aqui. Prontinho. Aí eu vou escrever. Como ele tem cor ali, eu vou trabalhar com a cor aqui na hora de identificar. Ok? Fica mais fácil da gente poder trabalhar com ele, tá? Ó. Então eu colocarei esse aqui, ó. Branco. Direita. Aí eu vou escurecer ele. Aqui. Agora, esse que eu vou usar, eu escrevo rosa, azul ou preto, que são as três cores que tinha lá. Mas pode colocar a cor que você quiser. Lembrando que as costas é sempre da cor escura. Aí o que eu vou fazer? Vou cortar ele aqui. Aí, ó. Venho com ele até aqui. Depois eu vou subindo. Vou vindo aqui. Vou usar esse papel, né? Porque eu preciso de revel. Aí a gente não pode desperdiçar papel, não. Ok? Então vamos lá, ó. Eu tenho ele aqui. Vou tirar esse aqui também, porque aí a gente já resolve aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o papo da cava. Eu vou tirar o mínimo, tá? Que é dois centímetros. Porque todo mundo tem que começar com o mínimo. Não adianta falar, ah, todo mundo tira X. A gente vai tirar mais e a gente vai tirar menos. Ok? Isso que é importante você conhecer o seu corpo e a sua modelagem. Né? O seu... Sua base. Porque você sabe quando você tira. Aí pronto. Vamos começar com esse aqui que não tem nada. Deixa eu pegar o papel aqui pra me escrever. Aí você vai escolher mais ou menos onde seria aqui o seu papo. Normalmente o papo que tiver que dar em mim dá aqui. Então vamos lá. Aí vou fazer o quê, ó. Aqui eu não tenho noção onde que fica o meu seio e tal. Você joga pra onde que ele vem. Aí venho aqui e vou tirar os dois centímetros, tá? Aqui eu tô fazendo mais intuitivo do que tudo. Aí eu vou, jogo ele pra cá. Aí eu não tenho esse aqui? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir com ele aqui, ó. Porque as cavas são iguais. Aí a gente vem, ajeita aqui. Faço. Porque eu vou fazer duas vezes. A retilha tá aí pra economizar a gente de ficar fazendo repetição de serviço à toa. Aí pronto. Aí eu venho. Vou pegar aqui, né? Peguei por aqui, porque aqui fica mais fácil de eu enxergar. Ó. Aí. Faço isso aqui. Faço isso aqui. Aí o que que acontece? Ó. Fecho ele aqui. Fechei ele. Ele tá fechado aqui. Então eu tirei um pouco do papo e joguei pra cá. Vou cortar. Aí pronto. E a gente tem que tirar esse excesso. Então eu vou deixar ele aqui, ó. Deixa eu tirar. Depois eu ajeito. Vocês vão ver eu ajeitando. Mas é só pra eu resolver esse aqui agora. Depois eu venho fazer a mesma coisa com esse. Eu fecho. Eu coloco aqui. Eu coloco aqui. Pronto. Pronto. Deixa eu segurar isso aqui que ele fica quieto. Então pronto. Aí nós temos que acertar a lateral. Que eu falo pra vocês. Que não adianta que eu não vou ter pence nele. O modelo não é pra ter pence. Mas ele tem que ter o tamanho que tem aqui. Então é o que eu falo. Você vai vir aqui, ó. Na lateral. E você vai tirar o que tá sobrando. Vocês repararam aqui, ó. Que eu vou ter que tirar ele aqui. Marco aqui. Essa parte. E tá vendo essa ponta? Eu vou morrer nela. Eu venho aqui. E morro nela. Tirei. Ó. Então eu tive que tirar mais nela. Aí eu venho aqui. A mesma coisa, ó. Eu coloco em cima. Porque eu tenho que ter a mesma lateral, né, gente? Que não adianta não, ó. Venho aqui. Costuro aqui. Aí eu descubro. Que eu tenho que tirar isso tudo, ó. Voltando ele pro lugar. Deixa eu tirar daqui, ó. Voltando ele pro lugar. Olha o tanto que eu vou tirar. Ele vai morrer. Aqui. Aí pronto. O que a gente vai fazer? Vai fazer isso. Ah, mas Edilane, tá. Eu resolvi fazer isso antes de fazer a ponta. Aí você falou que tinha que colocar os 5 centímetros aqui. Correto? E aí na hora a gente vai vestir. Vamos colocar ele aqui, ó. Seria, né, ela aqui com essa ponta. E ele seria isso aqui, ó. Voltar ele aqui. Seria isso. Aí você fala, não, mas aqui levantou. Eu teria que levantar essa ponta o tanto que tá precisando aqui? Se você quiser fazer essa correção, a gente tem que fazer as correções dos dois lados, tá? Quanto? Aqui eu já tenho linha. O outro que eu joguei fora não tem. Então, quanto que tá aqui, ó. Quatro. Qual que é a correção que eu tenho que fazer? Um centímetro. Então, aqui eu tenho que comer um centímetro e aqui eu tenho que comer um centímetro pra correção. Se eu corrigir o do lado e corrigir aqui, tem que corrigir essas duas pontas aqui, ó. Um centímetro. Aí eu venho aqui e tô corrigindo. Porque foi tudo corrigido aqui, senão não vai ficar igual. Por causa de uma pence lá em cima. Aí eu venho e faço a correção dela. Você fala, não, então não podia ter tirado o revel se fosse o caso antes. É. Não tem como fazer isso antes, não, ó. Pronto. Aí agora eu tô com a correção dele na hora que eu fechar, né? Porque seria assim, ó. O certo dele. Com a correção aqui. Aí ele vai ficar desse jeito aqui corrigido. Agora vamos pro revel. Você tem dois tipos de revel. Um que vai vir aqui. E outro que pode vir aqui. Pra ele aproveitar e fazer essa quina sem dar problema. Isso vai muito com a pessoa e o tanto que ela quer gastar de tecido. Tá? Se você não liga de gastar, você vem daqui. Pelo menos uns três centímetros daqui, ó. Que é o que eu marquei mesmo, ó. E vai vir aqui com ele subindo até lá. Aí você fala, o revel precisa ser grande aqui? Não. Cinco centímetros. A mão mesmo, ó. Só pra gente ter noção. O revel vai ficar desse jeito. A mesma coisa do outro lado aqui, ó. Três centímetros. Cinco aqui. Aqui três, tá? E aqui cinco. A mão mesmo. Eu não preciso dele muito grosso, mas eu preciso que ele... Faço esse acabamento da quina. Agora... Vou pegar os meus papéis aqui. Ó. Vou virar ele aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vou ver se eu consigo... Dessa limpada. Ó. Então aqui, ó. Coloquei. Faço aqui. Até aqui. E aqui. Aí eu venho organizando. Depois eu passo uma reta aqui pra ele ficar melhorzinho. Porque eu vou falar com a mão passando aqui. Parece que eu tô passando tudo mal passado. Pronto. Aí agora eu venho aqui. Aqui, ó. Revelrosa. A gente sabe que é colorido. Que é o esquerdo. Aí eu venho aqui e ajusto. Pra ele ficar arrumadinho. Ajusto aqui. E ajusto. Aqui você vai cortar uma vez, tá? Aqui uma vez. Entre a tela. E do jeito que a gente tá modelando, tem que colocar com o tecido virado com o direito pra nossa cara. E aí eu venho aqui. Aí nós estamos com ele aqui, ó. Um pronto. Agora vamos vir com o outro. Colocar as costas aqui também. Aí o outro papel eu venho aqui. Aqui. Faço a ponta aqui, ó. Pra ficar fácil. Aqui. Ó. Vamos lá. Aqui. E aqui. Pronto. Esse é revel. Branco. Direito. E... Direito. Uma vez também. Junto com esse aqui. Que é uma vez. Aí agora eu corto aqui. Corto aqui. Agora vamos botar o fio, né? Aqui o fio é a dobra. Aqui a gente vem, ó. Vou fazer um fio nesse. Esse aqui vai ser a régua pra todo mundo, ó. Fio aqui. Eu falei que vou ser uma vez. Aí eu vou colocar ele. Que aí eu pego ele aqui e vou fazendo. Ó. Coloco ele aqui na linha. Faço o fio. Aí agora vem esse aqui. Eu vou colocar ele no lugar, lá. Todos os dois. Certinho. Cadê que a gente... A carretilha tá aqui. Aí vem aqui. Cadê o fio? Aí faço o fio. Que é este aqui. E vou colocar ele ao contrário. Que aí eu acho o fio dele aqui também, ó. Fio tá aqui. E... Tá aqui. Aí agora... Eu fiz o fio aqui. Alinho aqui assim, ó. E passo a carretilha. Tá? Aí ele aparece aqui. Porque essa parte é que eu preciso, ó. É aqui que eu tô enxergando. E essa aqui que é uma vez. O fio é assim. Então, na hora de colocar lá no tecido, eu vou colocar o fio certinho. Então, nós temos uma... Duas... Três... Quatro... Cinco peças desse coletezinho. Que a gente vai fazer. Lembrando que a gente acabou de modelar. E a gente vai costurar ele amanhã. Fica de olho aqui. Nas notificações. Se você tá assistindo. Já passou algum tempo. Na publicação deste vídeo. Vai nas nossas playlists. Que lá vai tá o colete. Eu tenho certeza que você vai amar. Eu vou ficando por aqui. Beijos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.